E aí meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, hein? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Mais um vídeo no canal e eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu trago mais uma maquiagem pra vocês se inspirarem pra fazer na virada do ano. E eu quero trazer algo que eu fiz há um ano atrás, né? Ano passado. Ano passado? Ano retrasado? Eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Que eu trouxe pra cá uma maquiagem e eu coloquei no título Maquiagem da Prosperidade. E eu fiz uma maquiagem amarela. Porque cada cor, né? Tem o seu significado. Por isso que a gente usa branco, porque traz paz, azul, que traz harmonia, maturidade. Enfim, cada cor tem o seu significado. Então eu vou tentar trazer algumas cores de maquiagem, né? E vou fazer algumas maquiagens aí pra você se inspirar na virada do ano. Se você for usar um vestido azul, você vai ter uma maquiagem azul ali que vai ornar com tudo e tudo mais. E eu espero muito que vocês gostem. Eu não vi essa ideia aqui ainda no YouTube, pelo que eu vi, tá? Pelo que eu vi. E como é algo que eu já fiz, enfim, há um ano, quase dois anos atrás, eu decidi trazer, porém, mais opções. E eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá! Nossa, gente, aqui hoje tá muito quente. Eu não sou calorenta, eu sou frienta. Então às vezes tá um calorão e eu tô até com blusa de frio. Porém, hoje eu tô achando o calor um pouquinho fora do normal aqui. Eu vou usar essa base aqui, que é a base da Vivay. Como vocês viram aí já no título e tudo mais, na capa, a maquiagem de hoje é uma maquiagem laranja com amarelo, que é uma junção linda. Eu acho que fica incrível pra todos os tons de pele, um olho laranja com amarelo. E você que vai usar amarelo, pode usar também. E você que vai usar uma roupa laranja, pode também fazer essa maquiagem que vai super combinar. A cor laranja, ela traz energia, entusiasmo. A cor amarela é a cor da prosperidade, né? Então traz alegria, prosperidade, riqueza, né? Pra quem acredita e tal nessa coisa de cor. Eu sei que tem muita gente que não liga, né? Mas pra quem, não é só acreditar, mas pra quem quer combinar com a roupa, entendeu? Essa base da Vivay é seca, 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 seca. Bem sequinha. Então se você tem uma pele que já é mista pra seca, talvez ela não fique tão legal não. A minha pele é oleosa. E pra minha pele que é oleosa, sabe, eu sinto ela secar bem na pele. Vou espalhar aqui o corretivo, ó. Hoje eu vou usar essa paletinha de contorno aqui, da O2O. Ela tem esse aqui que é mais escuro. Aí eu vou pegar um pouquinho dele. Vou pegar um pouquinho dos dois aqui, ó. Com o pincel. Pra dar uma mesclada boa. E vou vir aqui fazendo um contorninho. Ele é um contorno bem bonito, ele fica suave, sabe? Não fica muito, muito forte, muito exagerado. Só se você pegar bastante. Mas ele é algo mais suavezinho mesmo. Eu vim aqui, ó, dando uma batidinha aqui no contorno do rosto. Sem muita pretensão, mas pretendendo tudo. E vou fazer também no nariz. Vou usar o mesmo contorno. Porém eu vou usar esse aqui que é mais clarinho. Um pouquinho desse aqui que é bem clarinho mesmo. Só pra não ficar muito quente, sabe? Porque um é mais quente, o outro é mais frio. Misturar um pouquinho dos dois, ó. Eu vou vir aqui. Pra ficar um negócio suave também, né? Não ficar muito pesado. Então eu vou dar esse tapinho aqui, ó. Nas laterais. Ó, bem suave, tá gente? Que eu fiz aqui. O blush que eu vou aplicar é o da Mari Maria. O Love. Vou pegar aqui com o pincel um pouquinho só dele. Eu vou aplicar mais assim, ó. Mais na diagonal, sabe? Pra não ficar muito aquela bolinha marcada. Eu vou aplicar ele bem assim, ó. Suavemente. Só dando uns toquinhos e tirando o pincel. Meio espalhadinho. Pra dar uma corada. Vou usar o iluminador dessa paleta aqui. Que é a paleta Mary Me. É da Louis Ance. Louis Ance, Louis Ance. Eu vou usar. Eu usei muito essa paleta aqui com vocês há um tempão atrás. Eu usei até enjoar, sabe? Iluminei aqui. Mas eu vou vir com outro iluminador por cima. Porque eu tinha esquecido o quanto esse iluminador puxa um pouquinho pro branco. Eu gosto de um tom que puxa mais pro dourado. Então eu vou pegar esse aqui. Que ele, né, tem um tom mais dourado. E ele vai quebrar um pouco esse branco aqui. Porque meio esbrançado. Não dá muito certo pra mim. Tô selando aqui com pó compacto. Selando abaixo dos olhos com pózinho compacto. Esse pó aqui é escuro. Deixa eu ver. Não, é o médio. Cor médio da Alice Salazar, gente. Olha o tanto que eu usei esse pó. Tira o print aí, manda pra Alice Salazar. Tô brincando, gente. Mentira, então não vou mandar. Gente, tava pensando aqui. O blush é um negócio que, assim, você aplica e passa um tempinho, ele some. Isso é qualquer blush, tá? Ele vai perder muita intensidade. Aí você tá aplicando, fica marcado um pouco. Penso, meu Deus, é doida, doidinha, né, da cabeça. Aí no final da maquiagem não tem blush. Aí, tipo assim, cadê o trem, né? Sumiu. Eu não sei se eu aplico esse aqui por cima, ó. Que é aquele BT, é BT, é, Chime Blush, né? Da Bruna Tavares. Esse aqui não é o Madagascar. Olha, esse aqui é um Malibu que eu comprei. Cara, eu nem uso ele. Assim, eu vou usar quando tiver maquiando cliente, né? Quando eu trouxe maquiando cliente. Mas, olha, o nome dele é bonito, né? Mas pra mim ele não combina tanto. Nossa, ele é muito bonito. Enfim, gente, agora a gente vai pros olhos. Eu já selei a pele. Deixa eu pegar um pouquinho de pó e colocar abaixo dos olhos. Que eu acho que vai ficar um pouquinho mais bem selado, sabe? Aqui, ó. Porque o pó fininho, Ele entra melhor nas linhas, né? O pó compacto, mesmo ele sendo fininho, É um pouquinho mais difícil. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de pó. Só pra não ficar acumulando corretivo nas linhas, ó. Vou preencher a sobrancelha aqui. Vem pra gente fazer os olhos. Bom, vamos lá pros nossos olhos agora. Com a sobrancelha já preenchida. Eu vou usar essa paleta aqui da Mari Maria. Só que ela não tem o amarelo, né? Nossa, se tivesse um amarelo, que é um amarelo lambabado, né? Mas enfim, continuo amando a seleção de cores da paleta. Eu vou... Ainda não usei os azuis, gente. Eu amo. Mas vai ter uma maquiagem azul. Vai ter que ter uma maquiagem azul. Vou pegar esse laranja. Deixa eu ver se eu vou usar esse pincel mesmo. É, vou usar esse pincel mesmo. Vou pegar esse laranjão. É, esse aqui é o vermelho. Esse aqui é o laranja. Vou pegar aqui bastante. O amarelo eu vou usar de outra paleta, mas só pra usar daqui, né? Porque eu comprei e vou usar o laranja dela. Eu acho que no vídeo que eu testei a paleta, eu usei o laranja, não usei? E aí se você vai vir aqui no seu côncavo, colocando a sombra, o laranja, o laranja, o laranja. Vamos depositar aqui essa sombra. A sombra dela é muito fininha. Eu achei tão fininha a sombra, bem fininha e pigmentada. E não mancha, sabe? Ó, vou depositar aqui bastante, tá vendo? Bastantão mesmo, no canto externo. Laranja e amarelo combina muito com rosa também, então já lasquei aqui no cabelo o negócio rosa. E vou entrar um pouquinho com a sombra aqui, tá vendo? No canto interno. Ó, só um pouquinho. Só pra fazer essa casinha aqui. Vou deixar mais pigmentado aqui esse laranja. Tá vendo? Constrói camada. Muito bonita. Muito boa a sombra. E aí você vai vir com o amarelo. O amarelo eu vou usar dessa paletona aqui, que é a paletona do Jamie Cherry. Que tem tudo quanto é tom aqui que você precisar, tem nessa paleta. Ela tá até toda desmantelada. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui que lindo. Mas depois eu vou dar um... Vou colar esse aqui sem ficar com cola quente, alguma coisa. Mas olha, gente. Todos os tons que você precisar tem nessa paleta e são ótimas as sombras. Eu vou usar esse amarelo aqui. Essa sombra amarela, ela tem que ser feita aos poucos, tá? Porque senão não fica tão bom. Então eu vou pegando aos pouquinhos e vou colocando. Eu já dou meio que uma esfumadinha, ó. Na medida que eu vou pigmentando, eu já dou uma esfumada também. Mas eu prefiro depositar bem primeiro, pra ela ficar bem pigmentada. E depois eu esfumo. Porque se eu for aplicar e esfumar, ela não fica tão forte, sabe? Do jeito que eu quero. Agora vem o delineado gatinho. O delineado mediano. Que eu acho que é o que vai brilhar aqui na maquiagem. Que vai arrematar tudo. Aqui no canto interno, ele vai puxar um gatinho, tá? Na parte inferior dos olhos, eu vou pegar o laranja. Agora com um pouquinho de marrom aqui da paleta da Mari. E vou fazer um esfumadinho aqui, ó. Bem rente à raiz dos cílios. Bem despretensioso mesmo, ó. A linha d'água. Eu vou colocar um pouquinho de corretivo. Você coloca um lápis, né? Que você tiver aí, beijizinho. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho do amarelo. Agora da paleta do James aqui. Um pouquinho do amarelo. E um pouquinho de um cintilante dourado. Bem puxadinho pro amarelo também. Uma misturinha do amarelo com a sombra cintilante. Vou colocar nesse cantinho aqui de baixo, tá vendo? Com o pincelzinho, ó. Aí ele vai iluminar. Olha que detalhe bonitinho que fica. Deixa eu pegar mais. Aí vai dar um iluminadinho aqui. E um tonzinho amarelado também. Só um detalhe mesmo. Vou colar uns cílios que ele é longo. Porém ele é tipo, assim, sabe? A cerda dele é uma longa e uma curta. Uma longa e uma curta. E aí ele fica mais assim no olho. Ele não fica aquela cerda toda junta. Ele tem uns espaços. E eu acho que fica bem bonito. Então vou colar aqui. Ele tem um ar de cílios gringos, sabe? As gringas usam muito esse estilo de cílios. Tá vendo? Ele é bem diferente. Eu acho bonito. Mas ele você vai usar aí um mais curtinho. Ou cheio. Ou mais longo. Vai muito também do formato de olho, né? De cada um. Vou pegar aqui o cabelo dessa escovinha. E vou dar uma apertadinha aqui, ó. Pra vocês não soltar. Mas ele já tá grudado. Vou fechar o olho aqui pra vocês verem como que tá bem rente. Tá vendo? Mas pra você sentir uma segurança lá, eu venho e dou uma chuchadinha aqui no olho. Aí depois que ele tá bem seguro, aí eu consigo, ó. Fazer isso aqui pra ele um pouco vá melhor e tudo mais. Nossa opção está prontinha. Olha que lindo, gente. Fica muito, muito bonito. Já fiz a aplicação do batom. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque essa opção realmente é muito bonita. É diferente, né? E a gente usa o quê? Duas sombras, né? O delineador e os cílios postiços que você vai precisar. Não precisa colocar brilho, nada do tipo. Mas se você quiser vir... Na verdade, eu deixei até esse brilhinho aqui, ó. É um brilho amarelado, tá vendo? Dourado. Se você quiser fazer uma fitinha, fazer algum detalhe, também pode. Se você gostou, curte, comenta e compartilha pra me ajudar. Me segue lá no Instagram, arroba verônicaacassia. E eu espero você no próximo vídeo. Espero de verdade que você tenha gostado. Que eu tenho te ajudado, te inspirado de alguma forma. E olha que bonito que fica. Não sai daqui sem deixar o meu like, tá bom? E é isso. Espero você no próximo vídeo. Fiquem com Deus e... Tchau! 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 Tchau!